Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Daniela do blog Sakura e neste vídeo vou-vos mostrar as minhas companhias da Primark. Vou começar então a falar por acessórios de cabelo. Comprei este boné que é em tons de verde seco e cinta, que não tem nenhum da escena. Ele é muito giro, é lá escrito e custou 5€. Ainda em acessórios de cabelo. Eu tenho uma coleção de bandanas e meu amor, que estava lá esta, que é um tom rosa claro. Eu tenho rosa mas não era um rosinha bébé como este. Ela custou 2€ e também é uma peça que eu uso bastante e vou usar com certeza. Ainda em cabelo, mas um bocadinho diferente. Comprei esta touca de banho. Ela tem uma espécie de um turco aqui dentro. Não sei se serão específicas para fazer máscaras. Aquelas que vamos colocar na cabeça e deixar de atuar por algum tempo. até por fazer algum calor para o produto atuar melhor. Mas não sei se é isto o intuito dela, mas penso que sim. Mas dá exatamente para usar no banho, porque não queremos melhor a cabeça. Acho que fará o mesmo efeito. E custou 2€ também. Ainda de cabelo, que andava por aqui perdido. Comprei estes ganchinhos, travesóis. 1,50€ e traz 50€. E estes ganchinhos que trago hoje também são da Primark. Também comprei lá e custaram 4€. São estes novos agora que toda a gente usa. E não achei nada caro, tendo em conta com os frases que vejo noutras lojas. E por último, acessórios. Comprei estes óculos roxos, que custavam 3€ e paguei 1,50€. E depois estes assim, que são um bocadinho diferentes. Não é bem um efeito diamante, mas também são muito x. E estes custaram 4€. Depois de cuidar os colores, tenho 3 produtinhos. Tenho este, que são 6 discos. Só vou fazer uma vez, que são discos para aplicar no olho dos olhos. Espero que isto me faça bem. Custaram 1,50€. Se depois quiser eu faço first impression. E depois de usar 3 vezes, que se traz 6, posso fazer então uma review. Tenho aqui este, que é também um adesivo, mas este é para os lábios. Que é para hidratar. Diz aqui que tem aloe vera. Que também custou 1,50€. E por último, temos aqui umas 4 tirinhas para pôr aqui nesta zona dos pontos negros. Também de aloe vera. E também custou 1,50€. Passando então para os produtos de beleza. Comprei esta luva. Que quero fazer para vocês uma nova rubrica. E ela vai ser a primeira. Nessa nova rubrica. Que é para limpar pincéis. Existe uma semelhante da Sigma. Mas é super caro. Vou deixar o preço aqui. Para vocês verem. E achei esta aqui é muito parecida. E custa apenas 4€. Depois, temos aqui este produtinho. Que custou 1€. Que são 2 tirinhas para ver se isto faz mesmo. O eyeliner. É o Smoky Eyes. Para ajudar a fazer. Vou fazer um vídeo então a experimentar este. Ver se vale a pena ou não comprar este produto. Comprei também este produtinho. Que serve nada mais nada menos. Para aplicar na nossa base. Quando o tom é mais escuro. Eu tenho 2 ou 3 bases. Que eu gosto muito delas. Mas que não uso. Porque são um bocadinho o tom acima do meu. E então com este produto. Que é um aclareador. Ele é de contabotas. Custou 5€. E acho que vai ajudar bastante. Então depois faço então um vídeo. Com um post. A falar então sobre este produtinho também. Depois, comprei estes cotonetezinhos. Que são específicos para maquiagem. Tem a pontinha. Mais empoladinha. Por exemplo. Quando nós. Passamos máscara. Tirar aquele bocadinho. E aqui. Uma parte melhor. Para fazer então. A limpeza. E estes cotonetes. Custaram 1€. E por último. Vamos passar então a pincéis. É verdade. Falei uma leita hoje. E trouxe. Quase. A coleção. Faltam 2 ou 3. São quase todas destes pincéis. Vou fazer um vídeo só. A experimentá-los. A ver se vale a pena. Ou não. Se vos quiserem. Ficar aqui. Para. Ficar aqui. Nas partes. Se já tiver feito este vídeo. Para vocês. Então. Conferirem. Se vale então. Ou não. A pena. Vou começar então. Por este. Que é para. Aplicar. Base. Mas eu tenho. Imensas funções. Dá para aplicar. Base. Dá para fazer o contorno. Por causa assim. O seu. Formato. Que não é direito. Fazer uma espécie. Nas ondinhas. E. Ele custou. 4 euros. Depois. Temos. Este aqui. Mais achatadinho. Com um pontinho. Mais achatadinho. Que custou. Também. 4 euros. E este aqui. É para aplicar. Contorno. Depois. Temos. Este aqui. Que também. Custou. 4 euros. E é. Para. Aplicar. O. Plus. O. Por. Todo. Rosto. Depois. De hoje. Comprei. Estes. 2 kits. Este custou. 4 euros. Que são. Pincel. 2 euros. Que é. O pincel. Para. Aplicar. Sombra. Na pálpebra. Depois. Uma coisa. Que. Eu. uso. Bastante. E. Que. As meninas. Estavam. Muito. Estavam. Estas. Mãinhas. Que. Mesmo. São. Pezinho. Que. Eu. Traz. 3. Custava. 3 euros. Eu. Comprei. 1,50 euros. Então. Foi. Este. Nosso. Vídeo. É. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.